Diálogo com o Parlamento. Presidente Michel Temer se reúne com o presidente da Câmara e do Senado para debater projetos prioritários do governo. Para garantir a troca de mensagens, ministro da Justiça defende criação de lei que sirva de parâmetro para decisões judiciais que determinem o bloqueio de aplicativos como o WhatsApp. E ainda, a história da menina de 9 anos que recebeu um coração novo. O órgão foi transportado por um avião da Força Aérea. E você vai saber como aproveitar o período de férias para viajar no tempo, conhecer personagens da história e muitas outras curiosidades. O Jornal NBR está no ar. Boa noite. Os projetos prioritários para o governo no segundo semestre, no Congresso Nacional, serão tema de uma reunião esta noite. O presidente em exercício, Michel Temer, vai receber os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. Quem tem as informações ao vivo é o repórter Paulo La Sálvia, com quem eu converso agora. Boa noite, Paulo. Olá, Zé Luiz. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. O presidente em exercício, Michel Temer, está oferecendo um jantar para os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Renan Calheiros. O horário para começar esse jantar está previsto para a partir das 8 horas da noite. Isso significa que o jantar deve estar começando na residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu. A ideia é traçar uma estratégia para essas votações desses projetos considerados estratégicos pelo governo no segundo semestre no Congresso Nacional, já que nos próximos meses o Congresso deve ficar um pouco mais esvaziado. Primeiro por conta das Olimpíadas do Rio de Janeiro no mês que vem, e principalmente depois por conta das eleições municipais, quando boa parte dos parlamentares voltam para suas bases eleitorais para participar do processo eleitoral. Por conta disso, nesta terça-feira mais cedo, o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, adiantou que a meta é concentrar as votações desses projetos prioritários em três dias em cada semana. Agora, Paulo, detalha para a gente que projetos prioritários são esses para depois do recesso. Olha, Zé Luiz, são projetos que o governo federal já enviou ao Congresso Nacional e estão tramitando. Entre eles estão o que estabelece a renegociação da dívida dos Estados com a União e prorroga os pagamentos por 20 anos, o que desobriga a Petrobras de explorar todos os campos de petróleo do pré-sal com participação mínima de 30% em cada campo. E a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo como limite a inflação do ano anterior. A Comissão Mista de Orçamento também precisa analisar os destaques do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. O texto base já foi aprovado. Depois, a LDO ainda precisa ser aprovada numa sessão conjunta entre deputados e senadores no Congresso Nacional. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Sálvia, pelas informações ao vivo. E pela manhã, o presidente Michel Temer recebeu representantes do SESI, o Serviço Social da Indústria. E em uma outra audiência, se reuniu com integrantes da equipe econômica do governo. Durante o encontro com o Conselho Nacional do SESI, foram discutidos o cenário econômico atual e problemas do setor. Também foi declarado apoio às medidas que o governo tem tomado, destacando que é preciso que essas iniciativas sejam aprovadas logo pelo Congresso. Os representantes do Serviço Social da Indústria apoiaram ainda as reformas trabalhista e tributária, consideradas importantes para a retomada do crescimento do país. Depois da reunião, o presidente em exercício recebeu ministros do Núcleo Econômico do governo, que inclui os ministérios da Fazenda, da Agricultura e das Relações Exteriores. Eles apresentaram números da economia brasileira. Um novo encontro do núcleo será realizado daqui a duas semanas. A Casa Civil divulgou agora há pouco uma nota, em que afirma que o governo francês esclareceu ao Brasil não ser verdadeira a informação de que um brasileiro, supostamente vinculado ao Estado Islâmico, estaria planejando um atentado contra a delegação francesa durante os Jogos do Rio de Janeiro. Segundo a nota, o diretor de inteligência militar da França explicou que a informação foi analisada pelas agências francesas em cooperação com órgãos de inteligência de diversos países, incluindo o Brasil. E o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, esteve hoje na Câmara. Ele se reuniu com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. Logo depois, falou com os jornalistas e voltou a dizer que o Brasil está preparado para garantir a segurança durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quem tem a capacidade, quem tem a tecnologia, quem vem usando todos os métodos, absolutamente todos os métodos mais modernos de inteligência, de rastreamento, são as autoridades brasileiras. Nós temos todos esses métodos, estamos em troca, uma troca direta com as autoridades dos Estados Unidos, em virtude do último atentado nos Estados Unidos, com as autoridades da França, estamos com troca de informações, então a população pode ficar absolutamente tranquila que tudo o que é possível em termos de inteligência, de monitoramento, de rastreamento, tudo o que é possível e existente está sendo feito no Brasil. O ministro da Justiça também defendeu a criação de uma lei que estabeleça parâmetros para decisões judiciais que determinem o bloqueio do aplicativo de mensagens WhatsApp. Nós acabamos ficando nos dois opostos. De um lado, o não fornecimento de informações por parte daqueles que detêm informações absolutamente necessárias, inclusive para o combate ao crime organizado, e do outro lado, quando há necessidade de algum bloqueio, um bloqueio que prejudica milhões de pessoas. Então, nós temos que regulamentar isso, estamos no ministério elaborando um projeto para que haja um meio termo nisso, no sentido de que a empresa detentora das informações deve ter uma sede no Brasil que permita tecnologicamente que ela forneça as informações brasileiras. 3 milhões de reais é o novo valor máximo dos imóveis que poderão ser financiados pela Caixa Econômica Federal. Hoje, o limite de financiamento é de 1 milhão e 500 mil reais. O novo teto começa a valer na próxima segunda-feira. O percentual financiado também aumentou, de 60 para 70% do valor total para imóveis usados e de 70 para 80% nos casos de imóveis novos, reforma, ampliação, compra de terreno e construção em terreno próprio. Você sabia que é possível verificar qual operadora tem o melhor sinal de telefone e internet móveis na região onde você mora ou trabalha? Quem oferece essa informação é a Anatel. O Celso trabalha há 37 anos como operador de telecomunicações. Conhece celular desde que o serviço surgiu no Brasil e já teve contrato com várias operadoras. A experiência não livrou o Celso de enfrentar problemas com o sinal de celular. Atualmente, tem dois chips para conseguir usar o serviço em casa. Na minha casa, por exemplo, no andar de baixo, que eu tenho sobrada, uma operadora pega, sem citar o nome, perfeitamente, a outra não pega, só pega no andar de cima. Então eu já tive que trabalhar, eu tenho que trabalhar com dois chips porque dentro da minha própria casa, uma operadora não pega no andar de baixo. Nós não estamos falando de uma distância absurda, nós estamos falando de um metro ou dois abaixo. E o caso do Celso, não é exclusividade. Eu já tive todas as operadoras, por exemplo, e sempre prometem um bom sinal, que compram antenas e tudo mais, mas quando você compra o serviço, é sempre a mesma história, né? De não funcionar sinal e, na maioria das vezes, quando você mais precisa. Sai o sinal 3G e sai o sinal normal. Aí depois você passa pela região e ele volta. Na minha casa daqui de São Paulo, ela não funciona muito bem, mas eu uso Wi-Fi, então ele acaba me atendendo. Tenho que ir no fixo, né? Eu não tenho que pedir emprestado para outro, para filho, para neto. Para ajudar o consumidor a escolher a operadora que funciona melhor nos locais que ele mais frequenta, a Anatel lançou uma ferramenta online chamada Sistema Mosaico. Basta acessar o site da agência e pesquisar o endereço para saber qual a intensidade do sinal da operadora nas faixas 2G, 3G e 4G. A intensidade do sinal é calculada com base nas informações que são prestadas pelas operadoras, informações técnicas, incluindo antenas, potência e altura de antena, e os modelos de propagação e informações topográficas dos terrenos do Brasil. Ao acessar a ferramenta, o consumidor pode saber, por exemplo, qual operador oferece o melhor sinal aqui na Avenida Paulista ou em qualquer outro ponto do país? A vantagem para o usuário, tanto de internet quanto para o serviço de voz, é exatamente saber se na localidade onde ele mais usa o seu equipamento, qual é a intensidade dos sinais das operadoras que estão disponíveis ali. Um voo que salva vidas. Desde junho, os aviões da Força Aérea Brasileira já fizeram 24 operações de transporte de órgãos. E a repórter Thaisa Dias foi conhecer de perto uma dessas histórias. A da menina Ana Júlia, de 9 anos, que recebeu um coração novo. A casa decorada mostra que ela acabou de chegar. Depois de 4 meses internada, Ana Júlia voltou para casa. Há um mês, a menina de 9 anos recebeu um novo coração. Voltou a brincar e comer. E finalmente matou a saudade. Agora eu estou feliz, que agora eu já posso brincar, né? Ana Júlia teve o coração comprometido por uma bactéria. E desde março, a família viveu com angústia de esperar por um doador compatível. Por algum tempo, a mãe nutriu a esperança de que um medicamento pudesse reverter o quadro. Mas a expectativa não foi correspondida. A filha só seria salva com um transplante. Fiquei muito abalada demais. E aí nós esperamos lá 2 meses, 3 meses quase, para o coração. Aí a gente ficou, teve a oferta de coração, né? Aí quando teve a oferta, a gente, nossa, a gente gritava, pulava de alegria. Parecia um sonho, parecia assim, uma coisa de, nossa, foi bom demais. O novo coração de Ana Júlia veio de Minas Gerais. Da cidade de Uberlândia, ele viajou até Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. A rapidez no transporte foi essencial para o procedimento dar certo. No caso do coração, o órgão deve ser transplantado em até 4 horas depois de retirado. Para garantir a realização de operações como essa, um decreto presidencial determinou que a Força Aérea mantenha um avião em solo para qualquer chamado de transporte de órgãos ou pacientes que aguardam transplantes no SUS. A medida também prevê que o Ministério da Saúde possa requisitar aviões adicionais à FAB em caso de necessidade. Com o decreto, de junho até a metade de julho, já foram realizadas 24 operações de transporte de 28 órgãos, como corações, fígado, pâncreas e pulmão, salvando a vida de pessoas como a menina Ana Júlia. Foi assinado esse decreto dia 6 de junho. Quando foi dia 19 de junho, aparece o coraçãozinho dela. Então, tudo sim, foi lindo. 6 milhões e 500 mil doses de vacinas vão ser produzidas pelo Instituto Butantan, em São Paulo. O Ministério da Saúde investiu mais de 375 milhões de reais para a aquisição das vacinas contra a hepatite A e da tríplice bacteriana, que protege contra o tétano, difteria e coqueluche. As doses começam a ser distribuídas no segundo semestre. Ainda dá tempo de se inscrever no curso de qualificação para atendimento ao turista durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Quase 8 mil pessoas já estão sendo treinadas no Rio de Janeiro e também nas cinco cidades que vão receber a competição, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Manaus e São Paulo. Para participar da capacitação oferecida pelo Ministério do Turismo, o interessado deve ser maior de 18 anos, ter cursado até o sexto ano do ensino fundamental e trabalhar obrigatoriamente no setor turístico. O curso é gratuito e as inscrições são pela internet, no endereço braçosabertosturismo.gov.br. Atenção, braçosabertos.turismo.gov.br, braços sem o cedilha. Você vai ler Bracos. O que você acha de fazer uma viagem ao passado? Dar um pulo no futuro ou conhecer a vida e o trabalho de artistas, escritores, personagens da nossa história? Se você pensa que isso é impossível, não é não. Aproveite esse período de férias e vá com seu filho conhecer um museu. O Brasil tem mais de 3 mil. Mulheres refugiadas Homens conectados Dois assuntos atuais que estão expostos neste Museu de Brasília. As exposições atraem visitantes de todo o país. Ricardo é do Paraná e um dos primeiros pontos turísticos de Brasília que ele visitou com a mulher foi o Museu da República. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente saindo da nossa cidade, a gente acha interessante conhecer os museus principalmente pela história. Ele traz sempre um pouquinho da história do local. Carolina é de Goiás e na companhia das amigas de São Paulo e Ceará também foram conferir as exposições. Acredito que a importância do museu é a preservação da história e uma forma de difundir a história para as novas gerações. Além do que está exposto, a arquitetura do Museu Nacional do Conjunto Cultural da República é uma atração à parte que deve ser visitada. O prédio estava no projeto inicial de Brasília, feita por Oscar Niemeyer, mas só foi inaugurado em 2006. Hoje, é um dos cartões postais da cidade. É um museu republicano, mas ele conta uma história mais recente, não é um museu que conta a história toda da República, mas a partir da modernidade dos anos 20 até a atualidade, nós temos um acervo que contempla todas essas décadas até a atualidade. Os museus guardam mais do que o passado, mas também ciência, educação, lazer, cultura. No Brasil, são 3.600 museus, 29 deles administrados pelo Instituto Brasileiro de Museus. Conhecimentos guardados que nem sempre despertam o interesse do brasileiro. Segundo o Ibram, cerca de 92% nunca foram a um museu. É um número que precisa ser revertido, porque visitar museus é muito bom por conta da educação, da cultura, do lazer, do turismo. Faz bem para o desenvolvimento humano e social. A maior parte dos museus oferecem entrada gratuita ou com preço acessível. Então, não tem desculpa para o próximo passeio ser em um museu mais perto de casa. Visitar museus é algo extraordinário. Sintam-se curiosos e procurem o mais rápido possível visitar o museu próximo de você. O aeroporto internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, passou hoje por um teste de segurança para as Olimpíadas. Cerca de 1.200 profissionais e policiais federais, militares e civis fizeram um simulado para testar ações de prevenção ao terrorismo, aproveitando situações corriqueiras, como a bagagens esquecidas. Depois do exercício, foi feito um balanço do simulado operacional no aeroporto internacional do Galeão. Segundo a Polícia Federal, em períodos normais, cerca de 30 bagagens são deixadas sozinhas ou perdidas todos os dias no aeroporto internacional do Galeão. Durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro, a atenção redobrada dos passageiros vai ser fundamental para facilitar o trabalho dos profissionais de segurança. Os passageiros podem ajudar muito as forças de segurança nesse momento, tendo um pouco mais de atenção com seus pertences. As pessoas estão muito mais atentas, o exercício revela isso, a sensibilidade do público revela isso, as campanhas de preparação das pessoas dos aeroportos para observar os detalhes, a preparação dos taxistas, o pessoal que trabalha na rede hoteleira. Toda essa preparação para identificar alguma ameaça, comportamento suspeito, reforça. Então, o nível de atenção está aumentado, o nível de efetivo está aumentado, então a gente tem aí um aumento maior sim de atenção. E vamos ver por onde anda a tocha olímpica? Ela continua o percurso pelo estado de São Paulo. Hoje, a chama dos Jogos foi recebida pelos moradores de Sertãozinho, Jabo de Cabal, Bebedouro, Barretos e Franca. Amanhã, o símbolo olímpico segue para Rio Claro, Limeira, Americana e Campinas. Faltam 17 dias para os Jogos Olímpicos e 50 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil! O Jornal NBR termina aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal você encontra no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal.